A gente traz agora uma notícia de um alpinopolense, o Pedro Augusto Oliveira. Ele, desde muito pequeno, já demonstrava habilidades para ler, desenhar e colorir. A partir daí, nasceu o desejo de reunir diversas criações e lançar um livro. E foi através de diversas páginas reunidas com desenhos feitos pelo menino de apenas 7 anos que os pais dele notaram o potencial em tornar as páginas profissionais. Um ano depois de ter finalizado o livro, as páginas foram levadas para uma gráfica e os exemplares começaram a ser impressos e vendidos. Pedro, que é uma criança autista e que possui dificuldade motora, ele usou do talento para uma causa ainda mais nobre, reverter o dinheiro das vendas dos primeiros exemplares para as crianças do Hospital Regional do Câncer de Passos. Sendo assim, durante um leilão de gado em Passos, os lances pelo livro de colorir do menino foram dados e somaram mais de 8 mil reais que serão transferidos para o hospital. De acordo com a família de Pedro, restam ainda alguns exemplares para serem vendidos e os interessados podem entrar em contato pelo número 35997080329. Repetindo, 35997080329. O valor do livro de colorir é de 15 reais e o pagamento pode ser feito à vista ou no Pix.